A partir da prisão do Caio, a polícia também tem uma nova linha de investigação A de um homem, um suspeito que acabou agindo por impulso Ele mesmo acabou falando à imprensa que estaria sob efeito de drogas Pedir desculpa aos meus familiares A família do pessoal lá foi totalmente um acidente, entendeu pessoal? Eu estava em serviço, eu nunca matei, nunca roubei ninguém, tá bom? Naquele momento, naqueles dias, eu estava muito sob efeito de pó, entendeu? Muito, muito, muito mesmo Eu estou pedindo desculpa Não, não, os celulares eu joguei E de que forma foi esse acidente, Caio? De que forma foi esse acidente, Caio? Eu realmente, naquele dia, meu filho estava passando por problemas de saúde, entendeu? Problemas de saúde A minha esposa mandou um áudio naquele dia pedindo, falando, meu filho estava ruim e tal Entendeu? Aí Se outra pessoa tivesse aberto a porta, você faria o mesmo? Você teria acesso ao apartamento? No momento sim Pessoal, ele vai pedir desculpa, já tá bom Pessoal, obrigado Eu só peço desculpa Para a polícia, ele também seria um oportunista Ou seja, aquele criminoso que viu naquele momento uma oportunidade para que ele agisse E infelizmente fez da sua vítima uma mulher que estava sozinha no condomínio Já detectamos ali que foi um crime praticado com requintes de crueldade Essa senhora, ela está bastante lesionada, com cerca de 12 perfurações ali no pescoço Tem um golpe final ali que é no seu pescoço Temos as facas que foram apreendidas E observamos também que a porta não estava arrombada A porta é uma porta moderna Ela tem registros de quem faz uso dela E nós conseguimos ali detectar mais ou menos o horário do crime Que foi ali por volta das 5h40 Mais ou menos que ela fez uso para entrar no apartamento Então, fomos, obviamente, olhar as câmeras de segurança Que davam acesso ali à unidade habitacional Nessa unidade nos chamou a atenção um agente de portaria Que de forma muito nervosa estava fazendo uso desse elevador ali por diversos andares Ele aperta vários andares desse prédio Ele não aperta só o décimo quarto Pelo contrário, ele começa pelo décimo quinto Pelo visto, não teve oportunidade lá Desceu para o décimo quarto Antes disso, ele já tinha apertado outros andares mais baixos Então, infelizmente, foi a pessoa que abriu a porta para ele Ou ele pegou ali na saída também Ele pode estar mentindo nessa situação de que ela já estava fora ou dentro Nós sabemos é que essa porta foi aberta por ela às 17h52 Com a confissão dele, nós podemos deduzir que ela saiu da unidade onde ela mora Para ou deixar um lixo, descarregar o lixo dela Ou iria no veículo ali que era de sua propriedade pegar alguma coisa Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque ela não estava arrumada Ela estava ali muito à vontade, claramente com roupas de quem estava na sua residência Então, ela saiu muito rapidamente Foi a hora que o Caio chegou nesse andar E aí já é a versão apresentada por ele Ele viu ali uma oportunidade Ele viu ela fazendo uso do aparelho celular dela E aí foi quando ele tentou ali subtrair esse celular Colocou ela para dentro da unidade do seu apartamento E lá eles entraram em luta corporal Então, na versão dele, ele diz que foi apenas um golpe Ele não queria fazer isso Ele queria apenas roubar o celular Inclusive, exigiu ali que ela fizesse um pix Possivelmente, ela resistiu a isso daí E ali teve uma luta corporal E ele acabou, felizmente, tirando a vida dessa senhora, dessa pessoa aí Crime de oportunidade Ele não conhece nem a filha, não conhece o gênero Obviamente que isso também ainda está sendo investigado no inquérito policial Mas, neste momento, demos esse crime como elucidável